Ah não, véi, já morri! Não, cê tá me zoando. Gente, mais um vídeo. Desculpa não começar como começo normalmente. É porque esse episódio aqui é o episódio 1 dos Aventureiros. Sim, dessa nova temporada aí. Gente, aí ó. Caramba, meu. Duas pessoas novas. O Dylan e a Tiro PVP. Gente, tô muito feliz. Serião. É muito bom, muito bom estar jogando com eles. Nossa. Caramba. Eles são meus amigos aí. Já faz um tempo. Desde que o canal começou a crescer, a gente se conheceu. E é muito... Ah não, véi, já morri. Pô, meu. Gente, eu vou falar. Eu estou gravando a narração depois. Sim. Porque na hora eu não consegui gravar o áudio. Porque eu estava num lugar cheio de vídeo. Conversa de fundo. O vídeo ia ficar muito ruim. Eu falei, eu vou gravar o áudio depois. Mas... Muito louco, muito louco. Muito bom estar aqui apresentando pra vocês o primeiro episódio de Minecraft Os Aventureiros. Você pode estar falando de onde você tirou esse nome. Vou falar. Tirei do Venom Extreme. Não sei se alguém aí conhece. Tinha uma antiga série que ele gravava. Venom Extreme. Firomonas. O Master. E eu não lembro que eles jogavam assim Minecraft. Juntos. Era muito louco. Só que era PVP, né? E nós estamos fazendo aqui as coisas juntos. Então vamos. Vamos aí com esses amigos meus. Já vamos pegar todos os recursos que eles tiverem. Lógico, se eles tiverem, né? Caramba. Da hora, gente. Ajuda aí pra não acrescer, por favor, gente. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo. Muito feliz. Acho que essa série tem muito aí pra agregar pro canal. Vocês vão gostar muito. Eu vou fazer algumas doideiras nesses vídeos. Nós estamos gravando três nesse mundo. Era pra pro Maguigis e pro DaviCraft estarem conosco. Mas eles não conseguiram. Mas nessa semana aí a gente vai ver. Nós vamos ver. Pra todo mundo gravar junto. Vai ser muito legal. No Minecraft sem Helms. Podem jogar até cinco pessoas. E vai ser muito louco. Cinco jogadores numa mesma série. Cada um gravando sua visão no canal. Eu não sei se eles gravaram, né? Eu acho que por enquanto eu sou o único que tô gravando. Essa série aí. Mas tô muito feliz. Muito feliz de estar gravando. Eu tô pegando recursos, né? Sei que bom fazer isso. É o machadinho, né? Não pode esquecer o machadinho, não. Machadinho. Não gosto de ficar pegando madeira com a mão. É muito ruim. Vamos, vamos. Vamos segui-los. Vamos segui-los. Caramba, eu tô com pouquinhos corações. E esse esqueleto chato aí. Caramba, mano. A tira é muito rápida. Ela já correu. Rapidão ali, assim. E a gente conseguir ver. Olha isso. E o Dylan sofrendo aqui. Vamos pra cima desse esqueleto. Ah, ele vai matar, mano. Não pode, não pode, não pode, não pode isso. Pô, meu. Não pode, não pode. É muita bancada, muita bancada. É, já tô na cara, né? Que eu vou morrer com esse esqueleto. Filho da mãe. Por isso que eu não gosto de esqueleto. O esqueleto tem que morrer. O Dylan já tá limpinho. Deixa aqui sozinho morrendo. Não é um amigo. Isso não é um amigo. Ok, ok. Eu dei um cortezinho. Porque o meu celular mostrou que estava com pouca bateria. Eu saí, eu morri. Eu estou muito surpreso. Porque o morrer não é algo, assim, muito difícil. Vocês sabem disso. Que eu sou ruim. Então vamos seguir esses aventureiros doidos. Vamos lá. Já me deram armadura. Isso que é amizade. Isso que é amizade. Podiam dar uma armadura melhor, né? Tô brincando, tô brincando. Está bom. Estou feliz. Estou feliz. Olha o que está jogando aqui. Já estou muito feliz. Está aí a humilde residência deles. Nossa. Olha a minha casinha laranja. É um pouquinho maior, né? Estamos aqui. Vamos roubar o baldele. Já tem fé. Olha, já tem comida. Vamos pegar aqui. Esse arco. Caramba, eles miscam esse arco com flechas. Com flechas e eles nem usam. Cavetas. Vamos fazer algumas ferramentas aqui. Outens que eles conseguiram. Ah, eu vou der lá essa fundelha aí. Vamos pegar as coisas aí. E Boris, Boris. Olha, eu estou fazendo coisa de madeira. Mas eu podia pegar aquelas pedras que estão no baú. Já está ficando de dia. Mas eles estão me analisando. E aí, estou falando, gente. Estou gravando. Sem o som da minha voz. Sem o áudio da minha voz. Sim. Estou gravando a narração depois. Eu acho que eu já falei isso, né? No começo do vídeo. Não sei. Eu falei. É, depois eu vou dublar. Sim. É o que eu estou fazendo agora. Parece que eu estou jogando. Não, estou zoando. Não parece. Não parece nada. Está aí. Os aventureiros mais doidos. Que vocês podem admirar. Gente, é muito louco estar aqui. Muito louco. Muito louco. A gente vai ser cada doideira nesse mundo. Acho que... Muitas construções. Aqui no Minecraft eu não mando de nada. Não mando de nada sem matar monstas. Só sem... Só sem fazer o básico. Eles aí mandam mais de rolar. Já fizeram vídeo. Essas coisas. Eu gosto de jogar Minecraft. Prefiro jogar no console. Para mim é mais fácil. Já estou mais acostumado com o controle. Mas no Minecraft aí eu tenho que me acostumar. No Minecraft. E, né? Olha lá essa casa. No meio de residência. Caramba, mano. Eu vou deixar... Gente, eu vou deixar o canal de todos os aventureiros. Na descrição. Ou no comentário pensado. Eu vou ver na hora o melhor. Aí se vocês quiserem ver. Muito legal. Lá vai ter... Provavelmente vai ter a visão deles. Eu não sei se eles gravaram, né? Esse primeiro episódio. Mas os outros que vierem vão gravar também. O da Vcraft e o McGiggs. Vão jogar com a gente também. O canal deles são muito legais. Muito legais. Eu estou inscrito. Vocês vão gostar, gente. Não vou se arrepender. E eu vou fazer aqui uma doideira. Vocês vão ver minhas habilidades de construção no Minecraft. Como bom eu sou. Construindo aí, ó. Ai, mano. Dá muito... Dá vergonha alheia de mim ver jogar Minecraft. Eu acho que... Preciso treinar muito. Muito não, né? Mas eu preciso ser um pouquinho melhor. Aí, um D, né? Não ficou parecendo tanto um D. Mas ok. Deixa assim. Eu vou fazer aqui um G. E por que esse G? Por que eu estou fazendo isso aí? D, que é meu nome, né? Tiago. Vocês já sabem disso. Eu acho que a maioria já sabe. O D, que é o Dylan, né? Eu já falei o nome dele. Denunciei o nome dele. Só que esse G é o nome da Tiro. E a gente chama ela de Tiro. Ela prefere isso. E eu não vou falar o nome dela. É, não vou... Isso aí vai ficar... Um mistério. Aí, o Dylan já tá... Já viu aí nossa construção maravilhosa. Já tá com capacete de ouro, mano. Eu acho que esse T ficou... Ficou melhor que as outras letras. Ficou melhor... Ficou melhor que as outras letras. Temos que... Acertar isso aí. Senão vai ficar muito estranho. Aí, o Dylan já tirou ali. É, ele tirou. É. Eu acho que... Sério, mano. Eu colocando terra do outro lado, mano. Vergonha alheia, isso. Deixa eu tirar ele. Eu vou ter que aumentar aquele T ali, né? Pra ficar igual as outras letras. E bota passando. Tem que... Não lembra aí. Não sei se vocês vão comigo. Eu parei a narração aqui um tempinho aí. Não sei se vocês perceberam isso. É porque passou um carro do ovo aqui de perto. E ficou dos lados do vídeo. É muito ruim isso. Mas sempre... Sempre... Eu sempre tenho que tirar, né? As coisas assim que vão deixar o ódio muito ruim. Pronto. Agora tá certo, ó. T, D, G... Não, vai ficar estranho se eu for esse vídeo, né? Não. Não, não arruma, não. Não arruma, não. É, eu vou arrumar. Vai ficar feliz. Desculpa. Mas vai ficar horrível. É estranho. Eu podia fazer uma constançãozinha maior pra... Escrevi aí a primeira letra dos nossos nomes. E... Vai ter assim mesmo, né? Deixa assim. Depois dos próximos episódios eu conserto aí. Mostro pra vocês. Já tem episódio... Outros episódios prontos. Eu gravei três episódios no mesmo dia. Só que eu vou ir liberando de pouquinho em pouquinho, né? Pra vocês verem o primeiro episódio. Verem se gostar. A gente vai sempre trazendo mais. E essa hora... Essa hora foi muito difícil. O vídeo foi 13 minutos. O vídeo original. Só que editado. Vai sair 11 minutos e pouco. Porque a gente ficou uns 2 minutos aí tentando tirar a foto. Não saiu. Mas ficou muito legal, gente. Felizão, felizão. Acho que vocês já perceberam isso. Tô muito... Muito feliz de tá gravando os aventureiros. Eu sempre quis trazer Minecraft com o canal. Desde quando o canal começou lá em 2014. Mas... Só que eu parei, né? Por um tempo aí. Passou por muitas coisas. Aí parei. Só que agora em 2020 voltamos aí com o canal. O canal não vai parar mais. Já falei também, meus irmãos. Estão gravando no Facebook. O Eric mais, né? Só que eles vão voltar a gravar também. Nós nos entendemos. Graças a Deus. Então é isso, gente. Obrigado pra quem assistiu. Eu vou cortar essa parte aí que a gente tá tentando tirar a foto. Que vai ficar muito grande assim. Aí vocês vão querer ver tudo. Mas, gente. Obrigado. Sério, eu estou muito feliz aqui. De estar com a Tiro PVP. E com o DHPVC Produções Cautila. Então, galeras. Galeras, obrigado pra quem assistiu. Tamo junto. Valeu. E falou.